Como é? Tem que pôr na boca do pé? Oi? Você tem desde aqui? É. Você bateu? É. Entendo. Não coloca o pé, vai. É. Ó. Tá meio bagadinho. Ok? Ó. Ó. Tá pegando. Ó, ó. Aqui é o seu cabrinho. Tem que desagrar. Descola, porra. Uhum. Tá desagrando. Passa muito forte não, senão eu acho que eu gostei. Chega. Quer um goleiro de café? É. Água? Morne um pouquinho? Sim. É.